Olha que perfeito, rapaziada. Você traz jet? Olha isso aqui. Para-choque do Verona. Aí não erra nunca, hein, meu parceiro. Ó, pra você que curte carro temático. Tá no rato ou não tá? Aqui tá pronto pro rolê, ó. Tem um quid montadinho também, a gente não costuma ver montado. Ipanema foi um dos 10 top 10 destaques do evento. Tchau, tchau. 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 Eu vou passar a câmera, vocês vão achar da hora os carros. E sem contar o cenário, né, galera? Tudo ajuda, tudo contribui. Então, eu vou fazer naquele formatinho que vocês conhecem. Olha lá, eu conheço aquela van. Hoje eu ia falar, ó, tá vindo um van igual a que eu tenho. Mais uma figura do canal 78 também. Salve, meu parceiro. Esse aqui já saiu no canal também. Olha a vanzinha até também, ó. Ó, a primeira vez que eu filmo a minha van. Perdeu. Valeu. Olha isso, cara. Só alegria. Eu vim antes, rapaziada, porque eu trouxe a Ipanema. Primeiro rolê dela em São Paulo. Tá sendo esse. Enfim. Então, acompanha com a gente aquele formatinho que vocês gostam bastante. Aquele rolêzão. Lembrando, tem som no evento lá na frente. Tem o palco. Então, eu vou colocar aquela musiquinha pra andar de atleta autoral. E marcha nos projetos. Marcha no evento que tá muito top. Vamos nessa. E como é que você vem com o kit no rolê? Você traz jet? Olha isso aqui. É uma brincadeira, gente. Isso aqui é o ângulo da foto, da imagem. Que ficou assim. Parece até que ele trouxe na carretinha o barquinho aqui, ó. Mas não. Parou num local estratégico. Dependendo do ângulo, os caras já falaram assim. Ô, louco, hein? Você veio com o kit, cara. Olha lá. Golzinho fino trato. E olha quem tá aqui, gente. Não podia ficar de fora desse rolê, né? Self-made na área com aquelas fotos insanas que você já conhece. Satisfação, meu parceiro. Saúde e prosperidade aí pra você, viu? Tamo junto. Vamos junto. Olha só, cara. As coisinhas chegando que eu vou te contar, viu? Diferenciado demais, cara. Olha lá. Imagine o que faz curva isso. Beleza? Legal, hein? Ah, eu já vi esse carro andando no track. Meu, isso faz curva demais. Você tá louco, cara? É ele mesmo, o Vivi. Vivi, o Vivi, o Vivi. Coisa assim. Olha lá. Dependendo do ângulo, parece, né? Parece que tá na carreira. Não é? Parece que eu tô falando pra galera. Parece que tá no kit. Aí o pessoal do Scanfield chegou e falou assim. Vou chutar o balde. Vou parar num lugar estratégico pra ser uma das melhores fotos do rolê. E conseguiram, viu, gente? Olha esse cenário aqui. Aí conseguiu escolher o lugar certo. Ó, vocês vão conferir a foto feita lá pelo SelfieMade. Só entrar aqui, ó. Vou deixar o Instagram lá. Dá uma olhada. Vocês vão ver que foto que ele vai fazer dessa Passat. Galera, o menino tem o dom, viu? E o parceiro parou no lugar estratégico. Não tem como ficar zoado, cara. Você tá louco. Olha esse aqui, rapaziada. O carro já é incrível, né? Nesse cenário, então. E é isso aí. Vamos continuar o nosso rolezinho. Naquele formato que vocês gostam. Todo mundo dando um talentinha. Mina dos encontros. Passando uma serinha. E assim vai, né? Olha lá. A galera cuidando. É de lei, né? Chega no evento, tem que passar aquela cera. Tem que dar aquele talento. Aquele talentinho de lei, né não, Sérgio? Tá. Quando para no rolê, o que? Aquela serinha no esquema e no brilho. Colorido, Fico. Aí, rapaziada. Daqui a pouco vou fazer uma imagenzinha do golfão baixo pra vocês verem também. Coisa linda. Apesar que esse aqui já saiu no 7008 também. No outro evento que foi feito. Lá na descida da Estrada Velha de Santos. Foi bem legal. Carro bem bacana. Bem montado também. E vocês vão ver muita coisa como eu expliquei. O negócio é monstro, Fico. Se liga aqui. Vou mostrar pra vocês o escapamento desse carro aqui, velho. Vou passar por aqui pra não atrapalhar a foto dos meninos. Outro também que parou num lugar estratégico, ó. Pra foto. Olha o escapamento, que louco. Da hora, né? Aí, rapaziada. Ó, todo o ângulo fica como? Tá aqui também um projetinho bem diferenciado, galera. Coisa mais linda, velho. Bonito, né, gente? Esse aqui também tem um escapamento diferenciado, ó. Se liga. Cara, é muito projeto insano nesse rolê. Tá doido. Esse aqui é fã da galera que curte esse cortinho, ó. Olha que top. Bem bonito também. Chique. A galera tá chegando. Ó o colírio. Esse Corolla aqui a gente não consegue ver todo dia no rolê, não, né, meu parceiro? Esse é difícil, hein? É difícil ver no rolê esse aqui, viu? Parabéns, viu, meu mano? Valeu. Cara, pensa num Corolla difícil de ver, galera. Tá aqui, ó. É, eu gosto de ver coisa diferente, cara. Eu piro, viu? Olha só isso aqui, gente. Que da hora. Por mais projetos assim, por mais carros diferentes pra gente. Tem surpresinha no motor também? É originalzinho, mas... Mas é diferente, né? Vamos ver, né, cara? Que motor que equipa esse Corolla aqui? É 1.8. 1.8. Aí coletorzinha de escape, 2 polegadas e meia, inox. Só filtro escape e em breve uma FTzinha, né? Essa história de só filtro escape, vocês não me enganam, não, viu? Um pouquinho, gira. Vocês não me enganam, não, viu? Valeu, meu parceiro. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. Diferenciado demais. Essa picapezinha corta também. Ah, ela abaixou o Escort, ó. Aí, galera, se liga. Agora, baixinho. Ó. Agora sim, né, gente? Tava alta ali. Agora o parceiro deu aquela baixadinha e ficou no talento, ó. Eu sou fã de Escort também, viu, gente? Bem bonito. Tá de parabéns aí, os meninos. Tá brilhantando o evento, deixando daquele jeito. Tá chegando, galera. Galera, olha lá, ó. Essa aqui também super conhecida, do Drag & Custom. Picapezinha corta, bem bonita. Uns detalhes aqui pro farol, ó. Se liga, galera. Ó a frente, como é que fica diferente. Chique, né, gente? Um pouquinho solta mesmo. É o mal de todo o corseiro, viu? Isso aqui é o mal do corseiro. Não tem muito o que fazer. Mostrar a traseira aqui. Show, né, rapaziada? Enquanto o pessoal tá dando um talentinho ali, daqui a pouco eu volto pra mostrar. Pra mostrar o carro baixinho no estilo. Essa aqui também já é super conhecida. Um projeto bem montado, assim, há muito tempo. Só que impressionante. Nunca fica velho o projeto. Troca roda, faz alguma coisinha, inova e sempre rouba a cena, né? Essa quedazinha. Ó que legal. Ai, que bonito que ficou. Eu lembro na época, galera, que eu tava procurando uma van. Eu não tava encontrando, tal. A que eu tenho, eu falei, pô, eu acho que eu vou cair numa dessa aqui, ó. Quase que eu compro uma pra montar. Ficou chique. Chique mesmo, hein? Agora, você quer projeto diferente, né, gente? Tá tendo. Se liga nesse aqui. Cara, que projetinho animal, velho. E aí, gente? Da hora, né? Ó. Quando que você vê um desse aqui andando? Montadinho? Ah, louco. Que show, hein? Parabéns. Diferenciou. Vamos continuar o nosso rolezinho aqui, ó. Às vezes a gente fica assim, até... Sem palavras, né? Vai trocando ideia, vai andando assim, mas não... É muita coisa legal, né? Pra se inspirar. Pra pegar como inspiração. Beleza, Chovem? Como é que tá as coisas? É muita coisa pra pegar inspiração, né, gente? Muita coisa. Olha lá. Vamos ver isso aqui. Ai, que bonito também, gente. Os moleques tem o dom, né? Fala a verdade. Tem a senha. Aí tem maldade, viu, meu parceiro? Olha lá que tá chegando o ninho do Léo. Lançou umas rodas ontem, ó. Sei como ele conseguiu passar nos carocinhos que tem ali, mas... Daqui a pouco eu vou... Vou encostar lá também pra mostrar pra vocês... Esse lançamento dele. Que da hora, velho. E o VR6 puro? Isso é puro, hein? Olha os projetinhos chegando, rapaziada. Ó. Esse aqui já saiu na 7008 também. Fiz matéria exclusiva dele. Tá bonito o Passat também, né? Quer saber mais desse carro? Só entrar no canal 7008 lá vai ter matéria. Bem bacana. O proprietário explicando pra gente todo esse estilo. Como é que ele montou. Tudo certinho. O parceiro fazendo as imagens. Salve. Beleza? E assim chegando. E aí, meu brother? Bom dia. Tudo certo? Bom dia. Só alegria. Só alegria. Vamos mostrar o Golfão agora no estilo. Chama. Chama. Aí, ó. Top. Parabéns, irmão. Bom dia. Parabéns, viu? Valeu. Valeu, bimbo. Olha lá. Bem montado, viu? Os meninos têm a senha. Eu falei pra vocês. Não tem jeito, não. Ó o farol diferenciado. Pessoal organizando a entrada. Tudo certinho. Em marcha. Tudo certo? Maravilha. Só alegria. Valeu. Bonito o Golfão, né, gente? Top. Esse aqui, toda vez também que eu vejo... Ô, gente. Tudo bem? Foi falar o proprietário aí, ó. do Del Raizão. Isso aqui é agressivo demais. Eu não canso de olhar esse carro, hein? Olha isso. Agressivo. Malandro. Vem umas ventania. Ventania? Não, imagina. Aqui é naturalzão. Ventania, zoa. Vem umas ventania lá em Sorocaba. Ele tava parado embaixo do portão da oficina. O portão da oficina de sanfona. Desceu o portão bem aqui, ó. Nossa, velho. Nosso teto. Ah, faz parte. Terminou, o funilheiro terminou na sexta noite. Aí o Everett vai envelopar agora, ó. Aí, ó. Já envelopa aí e fica tudo certo. Meu. Olha só a coisa mais linda ficou esse carro. Depois eu vou lá mostrar pra vocês de perto. Ah, esse aqui, ó. Eu fiz um vídeo no... No Reels da 7008. Todo mundo falou, pelo amor de Deus. Eu quero saber mais do projeto. Filma esse carro. Calma, que hoje eu vou falar com ele. Porque você viu o Reels lá que eu postei, né? Sim. Meu Deus do céu, cara. É uma pergunta demais, né? A gente tem que falar pra galera depois o segredinho aí. Fechou? Combinado? E aí, jovem? Beleza? Ó, galera. Então, talvez nesse vídeo nós vamos tentar... Só pra ele explicar pra vocês certinho mais esse projeto. Que é bem diferente e bonito, por sinal. Ó, a traseira. O que vocês veem de diferente aqui? Vamos ver se vocês mandem, ó. Alguma coisa de diferente tem. Vamos ver nos comentários. Olha quem tá aqui, meu parceiro. Badarosca. Meu amigo ali, 10 anos de amizade no meu quintal de casa. Eu ia falar isso. Quantos anos de amizade, meu parceiro? 10 anos, hein? 10 anos de história. Hoje você vê esse equipamento foda. Eu lembro dos caninhos, hein, velho? 10 anos. Feliz na sua casa, no apartamento da sua mãe lá. 10 anos de história, meu parceiro. Isso aí que é legal. É isso que cultiva a nossa cultura. Tá vendo, ó? Obrigado por ter vindo. Valeu pela amizade, meu parceiro. 10 anos, viu? Não são 10 dias, não. Salve, meu parceiro. Ó, aqui tá legal a galera chegando, hein? Olha lá, que bonito. Salve. Show de bola. Ó, olha ele andando. Vamos ver. Vamos mostrar aqui pra vocês ele andando, ó. Olha isso aqui, gente. Se liga. Cê é louco, mano. Ó o barato, né, galera? Esse evento promete. Tá doido, velho. Vamos mostrar aquele bora ali? Ai, que show, galera. Rapaz, acertou na roda, viu? Mandou super bem na roda. Que roda que é essa aqui, gente? Cara. Gostei, viu? Gostei demais. Parabéns aí, proprietário. Ó, se liga no set. É carro diferente que vocês querem ver? Vocês vão ver bastante, ó. Por falar, embora. Chegando mais um naquele naipe, viu? Olha as talas. E aí, meu bro? Rapaz, depois eu quero ver esse carro baixo, hein? E aqui? E aqui? E aqui? Se liga. Tá até meio sem palavras, né, gente? Olha só essa equipe aqui, ó. Se liga. Equipe de peso. Pega o time. Pode ir. Rapaz. 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 Vou passar por aqui, pra vocês verem. Beleza, jovem? Como é que estão as coisas, gente? Tudo bem? Tudo jóia? Não vou atrapalhar a foto de vocês, né? Eu falei, vou ficar aqui no cantinho. Vou ficar aqui do lado. Ah, aqui, aqui tá bom, ó. Aí. Olha isso aqui, gente. Que fila. Tudo bem? Ó, faz tempo que eu não vejo uma passagem dessa montada, hein? Faz tempo que eu não vejo. Chegando ali, mais um também, que passou pelas lentes da 7.800. Fizemos uma matéria especial desse Fiat 147 dentro da garagem, abrindo o quadro do canal lá na garagem 7.800. Foi um sucesso. Foi top demais. Eu não vejo a hora de dar continuidade a partir do ano que vem aos vídeos lá, né? Dentro da garagem 7.800. Bem bacana. Ai, que bonito, gente. Olha o esquartão que tá vindo ali. Ai, ai. Fala, meu bom. Só alegria aí, rapaziada. Tudo certo? Bom ver vocês novamente aí. Saúde, progresso. Olha lá. E aí, meu bom? Tudo certo? Só alegria, né? Olha isso aqui, velho. Que da hora, gente. Parabéns aí, meu brother. Eu gosto de esporte também, viu, galera? Eu vou falar pra vocês, viu? Agora aqui vai atrapalhar. Não atrapalha não, pode passar. Valeu, gente. Tá bom. Enfim, tem muito carro legal pra chegar. Vocês vão ver lá pra cima. Vou pegando um pouquinho dos bastidores aqui da entrada, que é legal também. Ver os carros em movimento, né, gente? É bacana. Ó. Conferindo ali o nome na lista, tudo certinho. E marcha. Né, meu brother? Parabéns aí, viu? Quadradinho. Quadradinho. Com aquela roda de Mercedes. Ó. Ficou filezinho. No padrão que a gente gosta. O GTI não pode faltar no rolê, né, rapaziada? Tem que ter, né? Tudo bem, meu parceiro? Ó, pra você que curte carro temático, tá vindo aqui, ó. Dois exemplares que... Bem diferente, bem legal. Anime, né? Uma temática anime. Ó, que legal que ficou. O teto também, ó. Cara, que legal, velho. Gostei. E gostei do número 7. Número 7 é meu número da sorte. Gostei. Gostei demais, viu? Gostei demais. Muito bom, muito bom mesmo. Ó o casinho também, na temática anime também. Bem bacana. E aí, meu parceiro? Tudo certo? Cara, essa temática anime eu acho que é uma tendência aqui, viu, cara? Mano, o Itaja está crescendo bastante aqui. O fundador em si, pra cá, hein? Que legal, pô. Eu estou vendo alguns carros já surgindo. Então, quem faz o trabalho do Itaja hoje, né, é ele, tanto pra envelopar, quanto pra criar. Legal. Bem bacana. Parabéns aí, viu? Show de bola. Tá aí, galera. É uma parada que está crescendo no Brasil. E eu não sei não, hein? Vocês vão ver aí, aqui no Brasil, muito carro montado assim. Muito carro também. Ó o Google. Como é que você está, meu parceiro? Uma cor diferenciada, né, cara? Ó. Olha que legal, gente. Ó, diferente. E o Fulcão que está vindo como? Daquele modelo, né, mano? Olha isso aqui, velho. Caramba. Nem tem como falar que está puro, né? Fuscap. Por que Fuscap? Eu fiquei curioso. Fuscap. Por que Fuscap? Motor AP 2.0 turbo. Aí eu fiz a junção do nome e virou Fuscap, Fuscap. Fuscap. Tá certo. Fuscap. Boa. Boa. E ó, lançou como? Aquela rodona e marcha, puro. Deve brincar na arrancada também. Com certeza deve brincar. Aqui também é um parceiro das antigas, comprou o carro do irmão, foi sucesso no lançamento da Barbie e está aqui com a gente hoje. Hein? O percursor do filme da Barbie no Brasil está aqui o homem, viu? Seja bem-vindo, meu parceiro. Valeu. É bom aqui que a gente pega o som do escape, né? Os rondeiros quando chegam, não sei se ele vai fazer o tan-tan-tan-tan, porque aqui dentro não pode, né? Mas beleza, jovem? O rondeiro tem que ter escape. Se não tiver escape, não vai. Olha lá. Olha. Ó. Tem que ter. Tem que ter, que se não... Ah, esse aqui também já é parceiro das antigas. Eu tirei uma foto dentro desse carro, todo mundo me zoou. Me falaram que eu sumi, que o carro estava andando sozinho, algo do tipo assim. Porque, você lembra bem, que eu tirei uma foto, né, no seu carro, falaram que não tinha ninguém lá dentro. Como é que você está ali? Tudo bem? Salve, galera. Tamo junto, viu? Bom ver você novamente. Ale, naquele dia lá, você sumiu, irmão? Sumi. Nossa, ele desapareceu. Eu falei assim, galera, eu tirei foto dentro do golfão. Cadê o Ale? Sumiu. Só saiu a nave, só saiu a joia. E que joia, viu? O kit do R400, ó. Lembrando que esse kit do R400, você encontra nas acessórios, tá, galera? Você que tem um golfão e quer converter, quer fazer essa conversão, ó, só entrar, vou deixar aí, ó, na descrição pra você, você pode colocar esse kit. Tá aqui também um belo exemplar, um carro que já gravei algumas vezes também no rolê. Matemática sutil, mas bem bonita também, viu, gente? Aqui, ó, aqui tá pronto pro rolê, ó. Ó lá. Pra um domingo de sol, tá feito o jogo, ó. Ó lá. Esqueça tudo, viu? Você já veio preparado pro rolê. Né? Ó, tem tudo a ver, né, meu parceiro? Aí, ó. Não é? Fala aí. É de boa, meu parceiro. Ó lá, ó. Vai que vai. Rodona do Mustang, ó. Pensa num projetinho que... Meu, olha só isso aqui, gente. Que bonito, cara. Rodinha de Mustang. Gostei muito. E tem bug no rolê também, claro que tem. Isso aqui é super valorizado no Nordeste também. Aqui também, mas lá no Nordeste, rapaziada, um bug desse bem montado lá vale uma nota, viu? Eu tava falando pra galera aqui, tudo bem? Bom dia, como vai? Eu tava falando pra galera que lá no Nordeste, um bug desse aqui, rapaz, vale ouro. Não que aqui não vá, não vai valer também, mas lá, cara... Esse aqui é de lá mesmo, lá do Rio Grande do Norte. É do Rio Grande do Norte? Do Rio Grande do Norte. Olha aí. Anda de FT450. Parabéns, viu? Parabéns. Isso aqui vale uma nota lá, gente, esses bug. E ó, selvagem, verdade. Quando eu fui fazer o rolê, ó, você que tá me assistindo, que vai tirar férias no Nordeste. Com certeza você vai encontrar alguns bugs selvagens lá, porque falam que é um dos melhores que tem pra andar nas dunas. Segundo o que os caras falaram pra mim lá quando eu fui. Ai, que top que ficou esse aqui. Bem legal, né? Bem bacana. Bem, gente, vou lá pra dentro, pra não ficar só aqui na fila. E vamos mostrar os carrinhos pra vocês. Aqui, agora ele baixou o carro, vamos mostrar? O carro baixinho aqui pra vocês. Beleza, meu parceiro? E aí? Só alegria, né, meu mano? Da hora. Olha aí, rapaziada. Bonita, né? Vamos lá, vamos andando. Esse aqui eu filmei chegando também. É louco. O carro dos meninos realmente rouba a cena. Vamos lá pra cima, porque nesse evento também foi a apresentação, tá sendo a apresentação da minha Ipanema ao público. A rapaziada que curte também o canal 7008. Quero mostrar um pouquinho da reação da galera também vendo o carro. É um projeto aí que eu tô muito feliz em poder ir pra um evento automotivo e levar o meu carro na exposição também. Meu mano! Parabéns mais uma vez, viu? Só fala isso pra você. Satisfação. De novo, mais uma vez, quebrou tudo. Lugar top, carro top. Mano, ótimo poder contar com a sua presença aqui também. Tá ligado? Obrigado pela recepção lá na garagem. Imagina, que isso é nóis, pô. E vamos fazer mais coisas juntos, mano. Animal. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, de verdade. Só fala pra galera tomar cuidado aqui que estão fazendo um cantinho delas aqui, ó. O que que é isso aqui? Pra pegar água lá, tá? Pra pegar água? Opa aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? É assim que tem que ser, rapaziada. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se liga. Isso aqui é difícil de achar, viu? Isso aqui é difícil de achar, gente. E eu estou fraco no rolê, ó. Aqui, ó. Tem aqui. Tem ali passando, ó. Meu parceiro fazendo aquela foto monstra. Ó, esse aqui foi lá na garagem. Fez uma foto do Celtinha, moleque. Mais um rolê junto. Dessa vez... Dessa vez não tá de chinelo, né? A gente fez lá na praia o rolê lá. Foi louco demais. Foi da hora. Ó, aqui é cenário pra lindas imagens, hein, meu parceiro? Bom trampo aí, viu? Obrigado. Tamo junto, mano. Valeu. Olha o clima, olha o clima. Se liga aqui no que o nosso parceiro Léo aprontou no Uno, filho. Lançou lá algumas rodinhas, mostra aqui. Lança... A roda do... Lembra a roda do tempo essa aqui, né? Não sei se... Me corrija se eu estiver errado. Mas lembra bastante. Ô, meu parceiro. Ó. O pessoal fazendo a fotinha. Daqui a pouco nós vamos... Beleza, irmão? Tamo junto, viu? Saúde e progresso aí pra você, mano. E aí, Léo? E aí? Hoje ele vai ter escompetizado, hein? Rapaz, do céu. Ó, vou esperar você lá na garagem, pra gente poder fazer a matéria e explicar pra galera. Pode ser? Pode. Ó, você vê, lançamento das rodas do Tempra, 17 aí, ó. É do Tempra mesmo? É, 17. Aí. Ficou louco. Gostei. O único, hein, lançamento, hein? Gostei. Ó, fica firmado assim. Você vai na garagem pra não fazer a matéria dele lá dentro? Dessa vez eu vou avisar, hein? Tá bom, então. Então fechou. Galera, vai ter matéria, então, lá na garagem 7008. Essa maravilha aqui. Falando em maravilha, olha a outra. Cara, essa dupla tá roubando a cena, cê é doido. Ó, o pessoal olhando aí pra neminha. Vou colocar uma musiquinha de fundo, porque a gente tá chegando perto do DJ. O pessoal vendo aí pra neminha, ó, que da hora. Olha isso aqui. Tá no rato ou não tá? É seu rato com o meu mesmo lá atrás. Rapaz, olha só isso aqui, velho. É das meia a dois pra baixo. Aí, ele lançou ali um esquema de raizão na frente mesmo. É, um gringo que monta, né, cara? Não sei se é nos Estados Unidos, lá na... Que louco, velho. Canadá, que a galera... Olha, que animal. Animal. Esse parachocon. Ave Maria, viu? Olha esse aqui. Se liga. Esses jovens não param, mano. Beleza aí? Tudo certo, mano? Tranquilo. Beleza. Esse aqui também já saiu na 7.800. Esse é do nosso vizinho, viu? Tem 10 cavalos a mais. Esse tem 10, tá ali, ó, no cantinho. Jogador caro. Ficou olhando pro lado, ó. 10 cavalinhos a mais aqui. Mais 10 ali. E assim vai, viu? Pensa no Cerato que ficou louco também na temática, rapaziada. Ficou bacana, né? Ó, que legal. Show de bola. E a galera não para de chegar. Olha o tamanho desse aqui pra... Pra arrumar um lugarzinho pra ele ali. Faz assim, ó. Ao contrário agora. Ficou ao contrário. Ficou ao contrário. Ficou ao contrário. Impala. Ó. Luiz, ajuda ele a sair lá, irmão. Não, eu pego aí. Ó. E aí, jovem. Cara, esse aqui ficou gringo demais, hein? Com os aerodisques. Esperar o Impala passar. E aí, meu parça? Se liga, como ficou gringo. Olha. Não erra nunca, hein? Esse aí... Ó, atrapalhando a foto do parceiro ali, rapaz. Esse aqui não erra nunca, filho. Beleza, jovem? Como é que tá? Só alegria. Gostou? Ficou? Da hora, mano. Valeu. Obrigado, viu? Tchau, tchau. 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 Mais um escortinho bem montado, ó. Cê é louco, pô. Ô, meu, bom, tudo certo? Como é que cê tá? Boa, mano. Tudo certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, esse espaço, como que tá? Será que encheu, não? Encheu, viu, rapaziada? Lotou, lotou, lotou. Olha isso. Os carros já começaram a ficar mais próximos. Um do outro. O pessoal dando um talentinho aqui. Olha que da hora esse aqui. Se liga na cor. Eu vi um vídeo desse carro na internet esses dias. Bem bonito, hein? Acertou na cor, ficou diferente. Colocou um detalhezinho aqui no farol, ó. Olha aí, que legal. Vou mostrar aqui nesse ângulo pra vocês verem, ó. Que bacana. Bem bonito, né, gente? Uma interna também, diferenciada, ó. Se liga. Colocou aqui um begezinho clarinho. Ficou bacana. Parabéns ao proprietário aí, bem legal. Ficou bem bacana. E aí? E aí? Ó, chique. Pessoal do Scanfield, tamo junto. Em breve na garagem 768. É nóis. Aguardem, viu? Aguardem. Espero que vai dar certo, hein? Eu tô devendo uma visita com esses meninos aqui, ó. Vai lá na garagem. Eu nunca consigo marcar com eles. Daqui a pouco eles pegam na minha orelha e torcem, assim. Fala assim, ô, Ale. Cara, e aí? Vamos ou não vamos? Mas não vai encostar lá, né? É que eu tirei férias também, né, gente? Peguei uns dias de férias aí. E olha, Xerbertinho. Você sabe que eu sou fã, né? Se liga. Vou mostrar aqui, ó. Traseira pra vocês. Ó, que chique. Ah, moleque. Mandou bem, hein? Você é louco. Xerbertinho é vida, né? A rodinha. Xerbertinho é vida. Sempre falo pra galera. Gosto demais. Mas 147 também não pode faltar no rolezinho, né? Não pode faltar. Aquele gol também ali, ele sempre tá no rolê. Carrinho bem montado também, nosso parceiro. Tamo junto, irmão. Só alegria, né? Esse carro, mano, não fica velho nunca. Customização dele, cara. Você é louco. Sempre top, ó. Parabéns, viu, irmão? De novo. Sempre bom te ver no rolê aí, ó. Você é louco. Ó, golzinho. Faz bonito em todo lugar que vai, né, gente? Ó. Se liga. Que top. É bonito demais. Esse aqui também, que é de corrida. Tá aqui na exposição com a galera. Chegou junto com um guincho bem legal. Um guincho temático. Vou procurar o guincho depois pra mostrar pra vocês. Um guincho bem bacana. Bem diferente. E olha só, 147. Que talento, velho. Umas rodas diferentes, mano. Gostei, hein? Vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha que legal. Ó, gostei bastante. A Leca fica louca quando vê um 47, né? A Leca... Não passou ainda aqui, não? Ainda não. Ah, daqui a pouco ela vai parar aqui. Você vai ver. Vai ficar olhando. Vai ficar comentando. Vou mostrar por dentro pra vocês. Colocou um tetinho, ó. Que da hora. Parabéns, viu, meu parceiro? Valeu. Parabéns pela joia aí. Bem legal. Essa aqui também. Figuraça na internet. Muito conhecida. Viralizou, se eu não me engano, um vídeo dela. Um Reels, uma coisa assim que eu tinha visto. Bem bacana. Também, né, gente? Brazoca linda. Linda demais. Mas temos aqui um Voyage com uma cor que a gente não costuma ver no dia a dia. Bem diferenciado também. Olha que legal. Diferente, né, gente? Ficou bem diferente. Vamos continuar passando aqui pelos carros. Vou mostrar pra vocês. Olha essa aqui. Essa paratinha é um tapa também, viu, galera? Daqui a pouco eu mostro mais detalhes pra você. Mostrar essa combosa aqui. Aqui é ratão, hein? Cadê os ratões que acompanham a 7008? Essa tá ratona mesmo. Se liga, parece aquelas paradas das camas antigas, né? Que os caras faziam. Que louco, mano. Olha. Que ratazana top, mano. Tá louco, velho. O cara montou um esqueminha ali por dentro. Vou mostrar pra vocês. Olha que diferente. Vou mostrar aqui. Ó. Tipo como se fosse um motorhomezinho, ó. Pra tomar uma de boa. Aí lava a mão aqui, ó. Sofazinho e marcha, assim. Da hora. Tô louco. Olha a paratosa aí. Cara, esse carro é bonito demais. Eu vi ele num evento que teve na Arena Corinthians. Bora fazer, pô. Vcn, claro. Passa por isso aí. Aí. No brilho. No talento, né, meu parceiro? A parte aí, ó. Olha a parte. Olha a parte no rolê. Esse carro eu comentei com ele pra ele encostar lá na garagem. Pra gente possa fazer uma matéria. Vamos esperar aí ele concluir todos os trampos que ele tem que concluir. Pra gente poder fazer uma matériazinha top pra vocês, né? Bem bonito esse carro. Você tá louco. Olha isso. Perfeito, hein? Vamos lá. E a galera chegando, hein? Quarto de costura. Chama. Os vídeos 360, mano. Você é louco, moleque. Tomina, hein? Olha o que eu falei pra vocês do Bora. No início do vídeo. Ele baixinho agora. Será que tem tal lá pra fora? Muita, por sinal, hein? Olha que roda louca. Nossa. Chique demais. E os temáticos no rolê, né? É, galera. Nosso cenário nacional aqui, eu vou falar, viu? Tá mandando super bem nas customizações. Os carros, tudo muito bem montado. Ford neles. Ai, que projetinho animal. Eu não me canso de olhar pra esse carro também. O cara acertou na cor agora, hein? Ah, louco. Esse aqui foi um sucesso no Reels que eu fiz. Porque todo mundo queria saber a respeito desse farol. Vou tentar achar o dono. Pra gente bater um papo e ele explicar um pouquinho mais pra gente. Desse projeto. Projetinho diferenciado também. Fez uma parada diferente ali na tampa, ó. Tá vendo? Bem bacana, hein? Meu amigo Badaroska, tá aqui no cantinho. Alguns carros que a gente filmou na entrada. Mas onde bate a câmera assim, ó. Virou, apontou a câmera. É colírio. Beleza, mano? Beleza, mano. Nossa, que roda louca, velho. Cara, gostei, hein, mano. Beleza, Joga? Tudo certo aí? Só alegria. E a fila tá ali, ó. Os meninos tão chegando. Ó, o jato ficou bonito também. Corolão no rolê. Tudo bem? Só tranquilo, de boa. É isso aí. Salve, meu irmão. Salve. Tudo certo aí, meu brother? Só alegria. Só alegria. É, tamo aí, né, mano? Beleza, irmão? Só alegria. Tamo aí. Tamo mostrando pra rapaziada os bastidores aí. Eventinho top, né? Ah, demais, demais. Cê é louco. Eu acho que é a primeira vez que tá rolando aqui, hein, mano? Talvez o pessoal pode me corrigir no vídeo aí, mas eu não vi nenhum evento aqui, não. Gostei demais. Os carros, meu, todo mundo de parabéns, cê é louco. Olha lá. Olha o aerodisc na área. E aí, meu parceiro? Beleza, mano? Olha o aerodisc com força no rolê, ó. Da hora. Parabéns aí, mano. Cê não sabe de que é feito. Esse aqui? Agora sim, ó. Agora tá no estilinho pra nós mostrar. Do que que é feito? Vamos lá, fala pra mim. O que que cê acha que é feito? Do que que eu acho que é feito? Vamos de pertinho? Vai. PVC? Não. Não sei. Do que que é feito? MDF. MDF? Pode bater. Cara, o cara fez a hora de MDF, véi. Eu peguei o molde, eu vi como que era feito na gringa, aí eu peguei o papelão, tirei o molde, tirei as aletas, como se fosse fazer. Sim. Aí eu cheguei nessas empresinhas que cortam MDF, falei, cara, você consegue fazer o molde pra mim? Ele jogou o computador, fez o molde, aí eu pintei, instalei. E tá aí. Saiu. Saiu. Cara, nunca que eu ia falar... Agora eu só conduzi agora em outro material. Nunca que eu ia falar pra você que... Não é MDF. Não, nunca, nunca que eu ia falar pra você que é MDF. Criatividade é tudo, né? Quem não tem dinheiro não é bicho. Da hora, véi. Mandou super bem. Da hora. Da hora. Parabéns aí, viu? Olha como tá top, gente. Rolantinho. Aí é a criatividade, ó. Tá vendo? É isso, cara. Pô, quem que fala que é MDF? Quem que fala? Aqui que diferenciado também, gente, ó. Não vê muito montado. Acertou na roda. Bem bonito. Show de bola. Esses aqui eu tinha mostrado pra vocês no início. O Peugeozinho não tava baixo naquela hora que eu mostrei. Agora tá baixinho. O Quid, olha um Quid montadinho também. A gente não costuma ver montado. Bem bonito. Eu falei pra galera, você não erra nunca. Beleza? Você não erra nunca. Manda super bem ali também, hein, mano? Cara, é assim. Quando a gente começa a gostar de carro, a gente não tem dinheiro pra porra nenhuma, né? E o que acontece? A gente tira as calotas e anda com a roda preta. A gente vai crescendo, tal, ganhando aquela graninha, tal. O que que faz? Troca a roda. E aí depois que a gente cresce mais, tal, trabalha mais, o que que a gente faz? Coloca a calota. Acabei de mostrar uma feita em MDF, que foi do parceiro aqui. Que ele fez em MDF ou aerodisque. Vem cá, vamos aproveitar aqui. Você vai explicar pra mim. Ó, esse aqui, ó, é das antigas. Quanto tempo a gente se conhece, mano? Mais ou menos? Mais ou menos assim? Sei lá. Uns 20 anos? Uns 20 anos. Uns 20 anos. Ele sempre foi assim, mandou super bem nas customizações que ele faz. E dessa vez ele chegou e falou, vou fazer algo diferente. Explica pra nós aqui. Essa aqui são os famosos aerodisque, que é sucesso lá fora. E aqui no Brasil vai ganhando aos adeptos, né? A quem goste, a quem não goste. Eu me odeio. Mas aí, assim, esse aerodisque é uma peça, né? Um acessório original da Hotform. Se não me engano, ela serve em três modelos de Hotform. E essa daqui é a Six, ela não serve, né? Porque essa roda aqui, ela tem um palito muito pra fora. Aham. E aí, a gente teve que fazer um adaptadorzinho. Fiz adaptador em alumínio. E aí, a gente conseguiu colocar, encaixar esse aerodisque nessa roda aí. Cara, ficou sensacional. Ficou sensacional. Aí, eu vi que você mandou, faltava só adesivar, né? Se não me engano, você postou alguma coisa assim. É, adesivei lá pro Dodge, lá da 021C. Ele fez o donuts pra mim. Eu queria alguma coisa mais descolada, assim, despojada. Mais um esquema, mais comédia, né? Porque o pessoal, o que o pessoal faz? Ou, às vezes, coloca lá a marca Hotform. Ou faz o esquema lá do desenho, imitando um disco grande, né? De freio com a pinza. Sim. Mas eu quis pra um negócio mais descolado. Parada mais descolada. Aí, eu coloquei esse donuts aí, que é o donuts do Simpson, né? Muito louco. Não erra nunca, é o que eu falei no vídeo. Valeu, mano. Esse aqui não erra nunca, rapaziada. Tá aí, ó. Belo exemplar, bem bonito. Você é louco. Vai, Ipanema, Ale? Tá lá em cima. Veio, eu vou lá. Veio, veio. Ficou bonito, hein? Ô, valeu. Espero que você goste aí. Vou ficar feliz se você gostar, porque isso é referência, né, mano? Aquela ali, mano... Tamo junto, irmão. Pra quem foi na padaria comer um... É, tomou um cafezinho. É, um cafezinho, um pouco manteiga na chapa. Meu, montou Ipanema da hora, hein? Da hora, irmão. Obrigado, viu? Valeu. Da hora. O Tanabe, amigo de longas datas aí, gente. Esse aí, ó. 20 anos de amizade. E é da hora poder reencontrar a galera, né? Que acompanhou também a minha trajetória, desde quando eu comecei no YouTube. Toda essa loucura. Na verdade, quando eu nem tinha canal no YouTube, né? Essa é a grande verdade. Então, é bem legal poder ir no rolê e encontrar a rapaziada. Mais um exemplar aqui, bem legal. E é bacana poder encontrar todo mundo, trocar aquela ideia. É pra isso que a gente tá no rolê também, né, gente? Olha lá. Abaixou, deixou no estilo, com carretinha. Ó. Esse corcelzinho também, eu acho muito top. Toda vez que eu vejo ele, eu filmo. Eu tenho que mostrar ele, todas as vezes. Acho bem legal. Viu o vectrinho aqui? Esse vectrinho também, rapaziada? É difícil ver montado, viu? O que que tá acontecendo com a rapaziada que tem esses vectrinhos aqui? Sumiram. Não sei o que aconteceu. Tinha alguns montados nas antigas, depois desapareceram. É difícil poder encontrar algum montadinho. Olha o que o parceiro fez aqui na... Na lanterna? Ó. Louco, né? Da hora. Bem bacana. O astrão também. Aproveitar e mandar um abraço pro tiozão Vida Louca, que tá montando o seu astra aí. Montaram sem ele ver. Saímos de férias. Quem não assistiu o vídeo aí, vale a pena. Saímos de férias. Quando chegou, o tiozão tava dentro da garagem 7008 com a gente e com o astra montadinho. É da hora, né, rapaziada? Primeiro é esse, né? Bem bacana. Foca na roda, Alê. E aí, tudo certo? Vamos lá. Vamos ver que vocês estão aprontando. Ah, olha lá, rapaziada. Olha o ursinho aqui, ó. Vou focar aqui. Esses jovens não param mesmo, viu? Esses jovens não param. Por que do ursinho? Vamos lá. Olha lá. Por que do ursinho? Por que do ursinho? Ah, entendi. 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 Agora, aí fizeram uma homenagem, porque ele é cheinho, né? Ele é cheinho. Tá certo. É cheinho. Esses, cara, é fogo. Aí, tiozão, ó. Pega como referência, tá vendo? Pai da Leca aí, ó. Top demais. Essa, rapaziada, é resenha em todo lugar, né, gente? O ursinho também tá bonito, hein, mano? Ah, que louco. Mini Cooper também no rolê. Essa parte aqui eu já passei. Vamos tentando setorizar, viu? Tem uns que eu filmei andando, então estavam bem altos. Agora, baixinho assim, ó. É outro nível, né? Aí fica daquele modelão que a gente gosta. Cê é doido. Que da hora, velho. Ó, o escortinho agora tá baixinho, ó. Todas aquelas partes ali, ó. Da hora, né? Ó, vou mostrar pra vocês o escortinho agora, que ele tá baixo agora. Olha aquele ali, mano. E aí, jovem? Mandando muito nas fotinhas aí, viu? Espero que sim. Cara, cê é louco. Vai ter muito conteúdo interessante aí pra galera, viu? Do jeito que tá aqui. Olha esse golfe também, também legal. Ô, meu parça, lógico. Não, vamos atualizar. Vamos atualizar essa foto aí. Vamos atualizar. Olha isso aqui, velho. Que coisa mais linda, mano. Cara, olha só que coisa mais linda, gente. Acertou na roda de Mustang, hein? A gente fica até calado, né, gente? Vai falar o quê? Ai, que bonito. E aí? Comenta no vídeo. Quem curte? Cê é doido. Bonito demais, sério. De verdade. Parabéns aí, proprietária. Gostei muito. E toma a galera chegando, ó. Olha o golfão. Ah, que louco. Da hora, né? Castellani chegando no rolê também. Caçaveirinho. Ali atrás. Bem bonito, né? Da hora, mano. Esse menino tem bom gosto. Aí, que chique. Castellani baixa no estilo, viu? Vamos por aqui, que o cenário também tá bonito, viu? O Civic ali na temática. Pô, tem bastante espaço aqui, hein? Se a galera se ligar ali e encostar mais pro canto ali, vai sair umas imagens da hora nessas árvores, ó. Se a galera se ligar, vai conseguir pegar um ângulo top ali com as fotos. Ai, que louco esse aqui, mano. Opa. Cheirinho 7.8 identificado no porta-mala. 7.8 e Dub. Alô, Dub. Dub tá sumido. Nunca mais trocou ideia, Dub. Beleza, pessoal? Tudo certo? Só alegria aí? De boa? Só alegria aí, vocês? Tudo bem? Olá? Tudo bem? Como vai? Pergunta aí, cadê o Celtão? O Celta tá na garagem, mas a Ipanema tá aí. Ah, a Ipanema tá aí? É, a Ipanema tá aí. Dá a procurada. Valeu, meu parceiro. Tá lá em cima, lá. Valeu. Aí, que chique. Ó, mais um num tema que eu expliquei no início do vídeo pra vocês, que tá ganhando bastante força. Ó, bem legal. Palinho. Palinho é sucesso. Vocês pedem muito pra mim gravar palio. Falei, grava palio, grava palio. Vocês pedem pra caramba. Esse aqui fez uma interna clarinha, ó. Se liga. Eu tenho um patinho daquele ali, ó. Ó, barato, né? Ó, tá bem bonito o palio, hein? Pra vocês que pedem pra mim gravar direto o palio, tá aqui, ó. Um belo de um exemplar, hein? Parabéns ao proprietário. Muito top. Bem montado. Ó. A plotagem aqui, como é que ficou? Bonito, né? Bonito demais. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ó o que ele fez no farol. Da hora, né? Esse aqui também já saiu no canal 7.8. Alguns anos atrás. Uma matéria que nós fizemos. Foi sucesso. A galera gostou bastante também. Muitos carros daqui já saíram matérias individuais lá na 7.8 Filmes. Tudo certo? Só alegria, né? Aí, ó. Bem diferenciado também. Esse escorte. Pega o cofre. Diferente mesmo, hein, mano? Você é louco. Aí, rapaziada. Vários acessórios. Bonito, hein? Vamos lá. Vamos mostrar. Ai, que chique. Show de bola, meu parceiro. Parabéns, hein? Diferenciado. Imagina, pô. Olha aí. Diferenciou, hein, gente? Olha só. Que louco. Top. Parabéns, irmão. Chique. Vamos andando por aqui. Tem muita coisa, né, meu parceiro? Só as naves. Só as naves. Tamo junto, irmão. Vamos ver você. Valeu. É, galera. O negócio... Tá fraco não, viu? Aí aqui, ó. Aqui você sabe que eu sou fã também, né? Ah, doido, velho. Olha lá. Ó, pega. Ai, que coisa linda. Malandro, pega esse wind, vai. Vou mostrar de perto essas rodas pra vocês, ó. Que louco que ficou, mano. Aí, curti demais, hein, gente? Acertou. É, jovem. Só... Só de olho aí nas naves, né? Muito carro bem montado, né? Você é louco. Um mais top que o outro. Bem montado mesmo. Aquela paradinha pra falar com os parceiros das antigas, né, gente? Vamos continuar. Mostrar as naves aqui pra vocês. Olha o Subaru. Esse aqui, como eu expliquei, figura do canal 768. Já saiu no nosso canal lá no YouTube. E eu tava explicando. Muitos carros que estão aqui já saíram em matérias individuais nas 78 Filmes. Então, é bem bacana, né, poder chegar e ver que a gente tem esse misto de... Esse leque de projetos feito dentro do canal onde a gente filma, né, o carro da galera. Que a gente se especializou nisso, né, gente? Em contar a história, né? Chega igual esse aqui, por exemplo, que foi gravado lá dentro. Chega, troca ideia, explica do projeto pra vocês pegarem referência. Pra isso que a gente tá aqui. Ó. Eu tava mostrando a Audi ali. A Audi é do Logan. Ele tinha trocado as rodas e ele colocou a da Porsche. E ficou bem legal, ficou bem diferente. E ele é da Rodage também, viu, rapaziada? Esse aí vai pro rolê, viu? E, rapaziada, quando a gente fala de projeto diferente, nada melhor do que o dono explicar pra gente como foi toda essa história, né? E aí, Eli? Meu parceiro, se apresenta pra quem não te conhece ainda. Cara, meu nome é Jonathan, sou de Vinhedo, interior de São Paulo. Um pouquinho aqui de perto. E proprietário? Proprietário do Escortinho. Cara, vamos lá. Vamos por partes. Como que surgiu essa tua paixão pelo Escort? Assim, é algo que foi sem querer? Como é que foi isso? Cara, na verdade, é um carro que eu nunca pensei em olhar pra ele diferente. Aí, analisando o projeto, eu falei, cara, é um carro acessível de fazer e fica bem interessante. Aí foi que surgiu esse daí. E aí, como que foi? Vamos falar do setup atual aqui. Fala pra mim a configuração dele. Começando ali pela frente, o para-choque. Tem algo diferente aí? Tem, o para-choque do Verona. Ó, a receita, hein? Começou já, a receita, para-choque do Verona. Você viu que ele é maiorzinho, o para-choque, do que o do Escortinho normal. Aí foi feito os fenderzinhos pra dar aquela largada, sobre a medida também. É, porque essas rodas, essas BBS, são bem largas, né? Qual que é a medida dela? Elas são 15 por 9, né? Full? Full. 15 por 9, full. Aí tem que ter o fenderzinho aqui pra poder preencher esse espaço, senão ela vai ficar muito, muito, muito pra fora, né? Isso não era nem roda, ele pegava. Cara, ficou muito louco, hein, meu? E na traseira aqui, o que você aprontou? Tem algo diferente aqui? Na traseira, no momento, tem só o ductail, feito de fibra também, sobre a medida pro carro. Chama muita atenção, né? Chama. Fala a verdade. Eu pensei em colocar o aerofoliozinho original, que o pessoal normalmente coloca, mas assim fica mais agressivo com o projeto do carro. Vamos pra interna dele. Bora pro interna. Colocou aqui um... Não tem nada na interna. O que que você aprontou aqui? Dá licença, meu parceiro. Pode, pode. Vamos lá, explica pra nós. Cara, tem o Santo Antônio feito, soldado, não é parafusado. Adeus banco traseiro. Adeus banco traseiro. Só os banquinhos concha dianteiro e mais nada. De corrida. De corrida, essa é a ideia. O projeto é... É, mas o motorzão chegou a mexer já, não? Não, o motor tá 1.6 original, no momento ainda, mas... Ainda, né? Ainda. Mas o carro tá se encaminhando pra isso, pelo jeito. O próximo já é... Já é vinho turbo. Pela temática dele, você já tá deixando ele no estilo pra vir com turbo. Já, já tô preparando o motor pra vir aguentar o turbo. Que da hora. Parabéns pelo projeto, meu parceiro. O Sport é um carro que é impressionante, como a galera gosta de ver. E a diversidade que tem de carros montados, né? Com o Sport, né, cara? Vários estilos. Sim, vários estilos. Tem Stance, Race, tem baixo, que é o famoso Chora Boy. Tem todos os jeitos e fica legal. Eu pensei em montar, mas Race eu, portanto, gosto. Igual pegada de videogame mesmo. Muito bacana. Parabéns, meu parceiro, mais uma vez, viu? Obrigado. Obrigado, Lê. Parabéns, meu parceiro. Parabéns, meu parceiro. Beleza, gente? Beleza. Aí não erra nunca, hein, meu parceiro? Aí não erra nunca, velho. Graças a Deus, né? Que da hora, hein? Tem que colar na garagem lá, pô, pra gente fazer a matéria do Saltinha. Vamos lá? O que você acha? Tchau. 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 E aí meu parceiro E aí Da hora Parabéns aí, viu Pensa num polinho monstro Aí ó, montadinho No estilo, viu Parabéns, irmão Que top, né rapaziada E aí Pensa num polinho Olha quem tá chegando no rolê aí E vem com o kit Vem com o kit E vem com o kit Vem com o kit O cara do Arculide Agora tá como? É o cara do Arculide Não, me explica Véi, você tá ligado Assim, na verdade Eu até brinco com todo mundo Que toda vez Eu, a minha mulher não deixava Comprar um assaveiro E aí eu tava atrás De um assaveiro E obviamente Que uma assaveiro boa Pra achar tá difícil Passei seis meses Pra achar Não achava Aí quando eu desisti Facebook Duas horas da manhã Editando o vídeo Que você tá ligado Que a gente fica na madrugada Editando o vídeo Pingou o anunciozinho Achei esse daqui Placar preto Falei, vou nesse Aí comprei Na verdade O meu intuito Era assaveiro Mas aí eu comprei O quadrado Porque uma, Lê Tá ficando caro, né mano Muito E aí eu aproveitei a época E paguei Não paguei tão caro Mas não paguei tão barato Paguei o justo Tô montando, né mano Voltei pros quadradinhos Mas na verdade Assim O calcanhar de Aquiles Sempre vai ser os Arculide Você tá ligado Mas, mano Mas você tem a mão, viu Tem a mão Ó, vamos lá Vamos só explicar Rapidinho pra galera Roda Qual conjuntinho de roda Essas rodas São uma réplica Chama-Vorx Vors, né É uma réplica da OZ É 17 Talas 6.79 75 Tipo, talas 7 Pneuzinho com borrachinha legal Cara, né Na verdade Eu tentei fazer Eu queria andar Bastante baixo Mas não queria andar Com pneu Vita Zolante Que é um pneu 8535 Eu acho muito baixo Sim E o menino que fez a suspensão Pra mim lá da garagem custom Ele falou Mano, tem uma medida de pneu boa Que você vai andar mais confortável Que é um 854017 Mas vai ser difícil de achar Acabei achando e coloquei Foi bom Rosco slim Tudão Bandeja slim Tudo Chique demais Aqui é do Fox É, do Fox Exportação Coloquei aqui o Aerofoliozinho do Los Angeles Do Los Angeles Que da hora Parabéns Que chique O carro é placa preta Mas tem o Q de Fusca O volante Esse volante é do Super Beetle Americana Fusca Super Beetle Fiz a interninha No padrão Tá chique demais Já fiz praticamente Todas as alterações Do motor Pra turbinar Então tem uma bobina Por cilindro Roda fônica Injeção eletrônica Quatro bico do MI Tá no padrão Vamos turbinar agora Tá no padrão É que assim A gente é acostumado Ver você no Hercules E você chegando assim Caramba E aí Marcão Mas o intuito de ter um quadradinho Também era poder frequentar Você assim Você estava conversando agora Nos bastidores Você sabe que você frequenta Todas as tribos Sim E eu fiquei um pouco nichado Com os Hercules A galera gosta muito Mas eu sempre gostei de carro Não foi essa hora O Hercules Falei Ah cara Eu vou comprar um quadradinho Pra ver se eu frequento um pouco Outra galera Que eu já frequentava E dei uma sumida Depois que entrei no Hercules Mas voltou bem Voltamos bem Tamo junto Quero chegar no seu nível Bom evento pra você Tamo junto Imagina É nóis Tamo junto Lindo demais Vamos ver essa cena aqui Rapaziada Se liga Olha só moleque Rapaz O negócio aqui Tá bonito Tu viu Ó Ai que louco mano Pega a interna Da parada Ó Cê tá louco hein Chique demais né Vai falar o que Do Corvetão Perfeito Cê é louco Bem bonito mesmo Por aqui pra não atrapalhar O parceiro né mano Já vai Tamo junto irmão É nóis É a cena Tá como aqui Filhão É Isso que eu tava vendo Olha eu quero mostrar pra vocês Esse Corsa Olha que perfeito Rapaziada Cê é louco hein mano Que louco Olha o que ele fez aqui Lançou um Fender aqui Mais robusto ó Mas ficou harmônico no carro Olha isso gente Que da hora Curti muito hein Parabéns 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 Proprietário Gostei demais Olha que bonito Muito bem E seguimos galera E seguimos galera Cê é louco hein Que evento né pessoal Fala real Se não dá até Gosto velho Olha isso aqui Coisa linda Coisa linda né meu brother Coisa linda Tamo junto irmão Mandando como na foto Chama É galera É muito carro Pra onde a gente olha Tem projeto legal Realmente um evento Que vai entrar pra história Aqui viu Tô até vendo o pessoal Pedindo mais e mais Quando vai ter outro Quando vai ter outro Então se prepara E organização Autoconcept Porque vocês acertaram Em cheio aqui meu Tudo bem pessoal Tudo bem Esse aqui Eu expliquei pra vocês Eu não me canso de mostrar Ainda mais agora Com essa nova cor Ficou bem legal Bem interessante Que top Projeto do Bidu E da Ju Projetos bem Antigos Mas bem atuais Digamos assim né gente Tudo feito Nos mínimos detalhes Chique demais Essa caminhonete Também dele Tá muito louca Tá da hora Vou mostrar um detalhe Pra vocês Dessa grade aqui Do Golfão Se liga Liza Alô Castor Presente nos principais Projetos Você é louco Bem bonito também Se liga na interna Banco de Mercedes Na Passat Cara Ficou bonito E aí galera O que vocês acharam Olha isso Que chique Vamos lá ver o que mais chegou Temos o upzinho Que não estava aqui Sempre tem né galera Uns carros Que Começam a chegar Conforme O tempo vai passando A Uno Turbo Isso aqui É demais Uma caminhonete Também aqui Bem legal A Uno Turbo O Uno Turbo Chama muita atenção Da galera Olha isso Beleza Tudo certo Beleza Se apresenta Para quem não te conhece Sou o Marcelo Proprietário do Uno Turbo Rapaz O Uno Turbo Já é um carro Extremamente desejado E difícil de achar Como é a sua história Com essa joia Meu amigo Peguei esse carro aqui Todo original Falei Vamos mudar esse projeto Na garagem de casa Comecei Feito em casa Então Feito em casa E aí A pressurização Fabrício de Guarulhos Que fez Cadê Vamos lá Já que você começou A falar da pressurização Vamos falar do motor Fala para mim O que você modificou Está 1.5 agora Forjadinho Com pistão Forjado E coloquei Um intake frontal Do Piper Então O projetinho Que ele foi fazendo Para mim Desenvolvendo Isso aqui Desenvolvi Pensei Trouxe Falei Vamos soldar Vamos fazer Está assim Tudo Feito em casa Está bem Montado É forjado O motor ali Originalzinho Como é Está forjado Estimativa de cavalaria Qual é Uns 350 Cara Já é um carro Muito bacana E ainda Aqui tudo é funcional Aqui é uma entradinha De ar Que ela vai subir Vai esfriar aqui Para captar o ar aí Exatamente E aí você modificou Os faróis É Modificou os faróis Coloquei um De BM Na Projetor Projetor Na frente E aí você colocou Esse intercooler gigante Gigante de Mini Cooper De Mini Cooper Mini Cooper Coloquei aí Falta de ar Não vai ter Para respirar Esse aí não vai ter Que bacana Aqui nós diminuímos Aqui O Akelme Da Fiorina Amarela Pensando comigo Falou Vamos diminuir Aqui Ele diminuiu Pode ver Que vai entrar Um ar elétrico Então ficou mais espaço Então ficou mais espaço ainda Deixou original Porém slim Muito bonito E a interna dele Vamos ver A interna Toda originalzinha Ou não? A interna Os forros Bancos Todos originais O que eu mudei da interna E tem que ver É o volante Que eu mandei Fiz um volantinho Uma FT 550 Bastante detalhe Fibra de carbono Teto elétrico Essa janelinha Como a elétrica dele Não está pronta ainda Elas abrem e fecham elétrica É sensacional Né gente O No Turbo Tem história E quem tem Vou falar a verdade Entradinha de ar ali De Porsche Ah no capô Isso Aqui a traseira Fiz uma tampa preta Tanto o pessoal pensar Fica falando Ah é o 0.5R 1.6R Eu falei Vou meter a tampa preta Força Aqui na traseira Aqui Travando ele Colocou aqui Uma barra Na distorção Com amortecedor Com amortecedor Essa barra é de Maserati Está vendo Ali o símbolo Caramba Aí Que projetinho bacana É rapaziada Quem curte o No Turbo Com certeza Está gostando bastante Desse exemplar Parabéns ao proprietário Tamo junto Vem meu parceiro Parabéns Vai ter mais projetos Tem uma moto saindo Tem uma lancha turbo E tem um jet também Para sair Chama a 7008 Para mostrar isso Fechou meu querido Abraço Valeu Obrigado É galera São histórias E histórias Né Vocês verem Como que funciona A coisa Agora eu vou mostrar Para vocês aqui Essa aqui Está super valorizada No mercado Todo mundo Quer comprar Para fazer drift Essa daqui Cada dia Beleza irmão Beleza irmão O pessoal É impressionante Como está valorizando Essas BMzinhas antigas Impressionante Cara O pessoal Subiu o valor Como É igual O chevetinho Para fazer A galera Quer fazer drift De qualquer jeito E aí o valor Vai lá em cima Olha esse Subaru Que bonito Agora eu vou mostrar Para vocês Uma pampa Mas não é Uma simples pampa É uma pampa comum Opa Beleza Aí ó Montou todo o GTI Aqui dentro Tudo Da hora Botar lado a lado Dá para confundir Parabéns aí mano Da hora Da hora Rapaziada Não está Para brincadeira mais não Acabou o limite Da galera Acabou o limite Da galera Colocou um projetor Está tudo Está bom Aqui de completo Ai que da hora As rodas do Golf GTI As Brooklyn Tá Montou um GTI Aqui Olha lá Colocou até o adesivo Do Golf GTI Colocou o O O O Emblema aqui de GTI A galera não pergunta Para você não mano Cadê Cadê A galera não pergunta não Para você Fala assim O que é isso aí GTI É Fala assim É um projeto Que eu estou montando Único Tá ligado Fui pegando Tudo que tinha de GTI Fui colocando aí A gente colocou Esse difusor traseiro Que sai nos Golf GTI Conseguimos modelar Para o carro aí Fomos fazendo E qual o nome Que você deu Para o projeto Eu chamei De Golzeira Golzeira Tá aí Golzeira Todo GTI Essa aqui É diferenciada Viu Ó Se liga Nessa pampa Também Se liga Marandro Ninguém Tá puro Viu Meu parceiro Ninguém Tá puro Ninguém Que da hora Vem E vamos continuar Chegaram Alguns carrinhos Aqui Que eu não tinha visto Esse Subaru Também é um sucesso Na internet A Carol A Carol Sub Show de bola Né galera Ali o Corvette Que eu já havia mostrado Rouba a cena E temos mais um fusquinha Aqui no rolê Entrou um vermelho Aquela hora que eu não sei Onde ele foi parar Deve estar em algum lugar Por aí E temos esse aqui Mais um exemplar Tinha que ter Né gente Pra representar Aí a rapaziada Ali o J2 Paratezinha Top de seguidor 7008 Esse parceiro aqui GLS Mandar um grande abraço Aí ao proprietário Tamo junto Obrigado por acompanhar Aí nossas atividades E vamos Nessa Ó Esse carro aqui Também já teve vídeo Na 7008 dele Galera Que ele tá montando Ele Subaru Aí você olha Fala Pera aí Subaru ali Tem vídeo no canal 7008 Pra explicar Melhor pra vocês Tá Subaru Como assim Subaru Entra lá Pesquisa Que você vai encontrar Na 7008 Uma matéria Completar Desse carro aqui Rapaziada Futuramente Eu vou fazer Uma matéria Específica Desse carrinho Aqui pra vocês Que eu já tive Oportunidade De ver Esse carro Andando Só que eu quero Mostrar todos Os detalhes Então vamos nessa Vamos procurar Mais carros Que eu não gravei ainda Praticamente Um 360 Pelo evento Mostrando tudo Pra vocês E aproveitar E agradecer Os nossos patrocinadores Desse aqui Security Security Produção Que está presente Com a gente Mais uma vez Agradecer Toda a rapaziada Que fortalece Precisamos usar Inclusive Recentemente Que a Leca Acabou batendo A Audi E estamos Estamos aí Você curte Presente Nos principais Eventos Do Brasil A rapaziada Não está De brincadeira Esqueça tudo Eles não estão De brincadeira Vamos nessa Mostrar mais detalhes Pra vocês E atos E atos Reasons I don't mind Her Dying her Finest China Trying to Leave our Heartbreak Back in the Real Check accounts Like how did I get All these Stat In the Year All I need Is something Cool Beside Me Rubbing My Ears Loving Ideas The type Of Comfort That Don't Come From Ikea But Go ahead Ask Me Can É rapaziada Um carro Mais incrível Que o outro Esse rolê Realmente Vai ficar Pra história Se você Ficou até agora Aqui no vídeo Faz o seguinte Quando terminar Compartilha o link Nas suas redes sociais Que com certeza Seus parceiros Vão ficar bem feliz Em ver esse vídeo Viu mano Porque Isso aqui É um resumo Resumo assim Pô Se fosse pra colocar Mesmo carro aqui Ia ter Bastante espaço Pra caber Porque o nosso Brasil Tá cada dia Crescendo mais Nas customizações E a molecada Assim ó Deu uma condição A rapaziada Tá representando Então já compartilha Pro teu amigo Que não veio No Auto Concept Ficar de olho Montar um projetinho Bacana Pra tá com a gente No próximo aí Que com certeza Eu sei que eu vou Filmar seu carro Aqui no próximo Auto Concept E vamos continuar Não acabou o vídeo Ainda não Tá Vamos tentar rodar aqui E vamos procurar Mais carro Pra vocês Aquele fuscão Que eu gravei Na entrada Pra vocês Ó Vamos ver Mais de perto Agora Se liga No projeto Rapaziada Motorzão AP Rodona Aqui atrás Peneuzão Toyo Que louco E aí jovem Como é que tá As coisas Mano Como é que tá Suavão Mano Tô vendo aqui Você viu né Os meninos Não tá de brincadeira Não né É mano É forte A cena é forte Meu parceiro Manda um clique aí Ó Marcha Olha aqui Rapaziada Que projetão top Viu Muito bem montado Parabéns aí O proprietário Louco demais A chique Vou tentar mostrar Aqui pra vocês Aqui E aí gente Anda de Ingepro Que bacana Não não Olha Falta você Meu parceiro Vai Completa o trio Aí Completa o trio Aí Não Compre Ó Vocês estão Lindos Tem uma Infância Olha isso Cara É A gente Vem fazer Ah Entendi Vamos no rolê Cara Mal barato Família reunida Todo mundo Todo mundo Vem curtir O rolê Aí ó Já lançou Logo duas Saídas Aqui ó E 30 Need for speed E assim E assim seguimos Essa parati Tá um espanco Isso aqui Tive oportunidade De ver em outro rolê Espanco Espanco Coisa mais linda Isso aqui Olha esse cofre Olha esse cofre Tá louco É a Pathy Pathy tá roubando a cena No rolê Bonito né gente Ó Espaço pra colocar O hardline Tem bastante Olha Chique Mostrar um pouquinho Mais de perto Pra vocês A arte Que o pessoal Tá fazendo Nos carros Em anime Né gente Olha que legal Já vi Esse carro Na praia Esse Aquele ali O Bora E o Ford Eu achei bem bacana Eu até parabenizei Os meninos Tudo bem Beleza E aí garotão Tá gostando Toca aí Valeu Valeu Obrigado E Tá bem alta Isso né mano Tá bem alta Mesmo E vamos procurar Se a gente acha Mais Mais carros Que a gente Não gravou Claro Claro Vamos agora Vamos lá Fazer uma fotinha Com meu parceiro Aqui Você é do meu tamanho Então a foto Vai ficar top Tô procurando O dono do carro Não tô achando Gente Mas vai ser o jeito Convidar ele Pra ir lá Na garage 7008 Pra explicar Pra gente Todo esse projeto Que ele fez Porque realmente Chama muita atenção E eu quero Dividir isso com vocês Vamos tentar Até o final do evento Tentar achar ele Se caso não consigo Eu vou pegar o contato Pra marcar Pra ir lá Na garage 7008 E a gente explicar Mais sobre esse projeto Rapaziada E eu encontrei O proprietário Desses quartinhos Que eu já venho falando Há algum tempo E nada melhor Do que trocar uma ideia E conhecer mais o projeto Antes de mais nada Se apresenta Pra galera Que não te conhece Leonardo Sussi Moro lá em Sorocaba E tem um pouquinho Dessa relíquia Cara Essa joia A gente já vem se falando Um tempo Sobre esse projeto Mas vamos de cara Como esse é um vídeo Mais curto Uma inserção Dentro do vídeo Vamos de cara Falar o seguinte Vem cá Abaixa aqui Meu parceiro Comigo Explica pra galera De que carro Que é essa roda E se teve muita dificuldade De você adaptar ela Então Aqui ela é roda de Mustang Ford Mustang Aqueles 96 97 Não sei o ano certinho Aí a furação dela Se não me engano É 514 515 E eu uso o flange Daí né Usa o adaptador Porque senão E não ficou muito pra fora Isso que eu achei bacana Ela tá lá 6,5 Se não me engano Olha isso 6,5 ou 7 Se não me engano É uma das duas E como que veio A sua ideia Porque assim É uma roda Eu tava conversando Com os meninos ali Tava o Bidu Tava o menino Do 7,5 Ali A gente tava conversando Tipo Você olha no Mustang Não chama tanta atenção É, tá do pneuzão Vê aquele pneuzão largo Principalmente a traseira Sim Mas como que vem A traseira Vê com pneu 200 e alguma coisa Vê o pneuzão grande Olha aí Mas como é que veio a ideia Você bateu o olho E falou Vou meter o louco Como é que foi isso? Eu comecei a olhar roda Porque eu tava com aquelas BBS 15,8 lá Sim Que eu tinha no meu Celta Aí eu tava procurando roda Aí eu falei Não queria montar uma taluda De novo Porque tá difícil De achar uma Diferente E eu testei uma 16,9 Aqui Pegava no amortecedor Pegava na caixa de roda Sim E cortei o Fender Não queria cortar Se não ficar desbeiçando O Fender Igual de Corsa Sim, sim Já tá abrindo um pouco ainda Tem aqui o Fenderzinho Tem um aplique Já tá abrindo ainda um pouco Ele tem um aplique E o da hora que ele segue ali E pega a saia lateral Aí eu tava procurando roda E apareceu essa daí Aí comecei a Tem a Platinum lá Que faz adaptadores A CG Comecei a conversar com eles Eles falaram que dá pra fazer Normal a furação E tá aí E foi um belo de um resultado Em casa Casou Como é que é a reação da galera Quando encontra Sem teu carro É São duas reações Tem o senhorzinho Que fala que na época dele Isso daí era O top A joia E as criançadas Nem entendem nada Fala que sem teto Sem nada E por falar nisso No início desse vídeo Nós chegamos aqui Nesse espaço Eu falei Meu parceiro Você já tá No estilo Por quê? Conversível Né gente Olha só isso aqui Me explica uma coisa Como que é pra manter Um Escort XR3 Conversível Dá muita manutenção Essa parte da capota Como que é isso? A capota é igual Quando eu comprei Primeiro banho Eu já vi que entrava água Aí eu falei Comecei a entrar nos grupos Dos Escort Dos antigão Aí eu joguei no grupo Perguntando Esquece Vai entrar água Desde que Sério? Falam que desde que O carro foi feito Entra água mesmo Não tem jeito Já tentei fazer Um monte de adaptação Xé É o famoso Pinga-joelho Ele pinga bem Na perada do joelho Pinga-joelho É bem no pinga-joelho Mas de resto Xé de boa Vamos mostrar aqui Ó Ah Isso aqui é um charme Né galera Isso aqui é charme E o cofre Tem algum segredo ali Como é que tá? É Aqui é o apesão Padrão 1.8 Só que é um motor Transversal Aí Muito BO Com carburação Daí eu injetei Injetou É Agora tá com full-tech Olha que bonito que tá TFT300 Pra não ter dor de cabeça Não tem dor de cabeça Bobina de Gol G6 É o básico né Só pra começar a brincadeira Que sensacional E aí rapaziada Que que vocês acharam? Top demais né Eu vi esse carro na internet Cara Eu vi as fotos E eu mandei mensagem pra ele Não foi? Eu falei Cara a gente precisa mostrar Esse carro pra galera Essas rodas de Mustang E pelo amor de Deus Chutou o balde Essa chama a atenção Meu parceiro E aquela perguntinha básica né Esses jovens nunca param Nunca param Parou por aqui Ou vem surpresa? Dois anos montando Não foi nem 15% ainda Qual que é o próximo passo aí? Ah eu queria fazer o cofre mais limpo Fazer a funilaria nele Que tá começando a aparecer uns podrinhos A pintura já Eu já peguei ela banhada na verdade O cara só pintou Acho que pra vender Sabe aquela famosa Sim Pintura de mil reais Aí queria dar um trato na pintura E fazer o motor Queria pôr um kitzinho Só pra Só pra dizer Vamos ter surpresa Vamos ter surpresa né meu parceiro Tirar novidades Satisfação viu Muito obrigado uma vez Obrigado Pela atenção Tamo junto E rapaziada Não precisa nem falar né gente E aquele cheirinho de naftalina Quantos anos faz Que a gente se conhece? Uns 10 Uns 10 Uns 10 Uns 10 Já filmei um outro Fusca dele E agora Modernizou né O azulzinho tá lá Ainda também Cara que da hora velho Bom gosto ele tem de sobra Viu gente Isso aí vocês podem ficar tranquilo Porque ele nunca me decepciona Esse menino aqui viu Olha lá Olha isso aqui velho Você não decepciona também Aqui A galera das antigas Não adianta Eles nunca decepcionam Parabéns Parabéns De verdade Parabéns Olha só que top Vamos aqui pro canto Que tem Salve meu parça A picapezinha Corsa Bem legal Pra mostrar pra vocês também Aqui Ficou num lugar estratégico Também pra foto Olha que bonito Se liga no cenário Chique demais E vamos continuar O nosso rolê Aqui Tá o carro do Castellani Aqui no cantinho O carro do bebê Fala bebê E vamos continuar Nossa caçada Por carros Que eu não gravei ainda A ideia é mostrar Todos Será que eu vou conseguir Mostrar todos 100% Vamos tentar né gente Vamos lá Ô ratiozão Ô ratiozão Ali de novo Ó Ô louco Que hein tiozão Logo dois Pra pegar referência Viu Vamos lá Vamos procurar Carros Que eu não gravei ainda Vamos na luta O que nós acham Ah tá Rapaziada Eu lembrei Tive que voltar aqui No Corcel Porque todas as vezes Que eu gravo Ele tá com alguma Tala diferente Geralmente ele aumenta Olha isso aqui O menino chutou o balde Agora ó Se liga Malandro Agora ele aumentou A tala daquele jeito Viu Olha que charme Que tá velho Beleza rapaziada Tudo certo aí mano Só alegria e vocês De boa Olha aí como ficou bonito E aí jovem E aí beleza Tô mostrando ali agora Que você tinha me falado Oi Tudo bem Dá oi tio Agora você foi agressivaço né Agora tem bordo Agora tem bordo E muita meu parceiro E agora Quando eu te ver de novo Vai ser o que? Tá com o que? Tala 12 agora? Quando eu te ver de novo? Vamos ir aos poucos Agora ó A primeira vez que eu te vi Tava com tala Tala 8 Depois 9 E agora? 10 Ah então vamos pra 12 Pula pra 12 na próxima Então próximo evento galera Vocês vão ver com tala 12 agora Bem bacana Parabéns Sempre top Sempre top mano E esse evento é tão legal Cara Tão gostoso o clima Que você não vê o pessoal Querendo ir embora cedo gente Geralmente evento assim né Tá sol Tá não sei o que Aí a galera já Tipo sai fora Aqui não A galera vai ficar até o último segundo Ó Chegou mais um ali Que eu não tinha visto Tá vendo? Ó Chegou esse Opalão aqui bem bonito E esse aqui Que eu não tinha visto ainda Se liga Lançou uma cor bem Diferenciada Chamativa O Lancer ficou bacana Diferenciado hein Chama atenção né Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Ó Pessoal andando de jet Lá no fundo Ah Tem um ali que chegou Que lá eu não tinha Mostrado pra vocês ainda Também A salveira do meu amigo Salveira o Red Fala Gostei da camisa hein Gostei da camisa Meu parceiro Representou o rolê Tamo junto rapaziada Valeu A salveira do meu amigo Essa veia é a coisa mais linda Essas rodas ele não pode tirar nunca Eu falei pra ele Esse aqui eu filmei Naquele rolê da praia Tem até uma imagem Ele na avenida rapaziada Do lado de um Opala Tipo gerações assim Diferentes sabe Pegadas diferentes Ficou bem legal E bacana a imagem Aquele corcinha Já peguei contato Pra gente poder fazer vídeo Com ele lá na Garage 7008 também E chegou Tem um rondinho ali Que chegou também Ó Vamos mostrar pra vocês Aqui Tem um Honda Aqui do lado Ó Um Honda Camaleão Esse aqui também não tava Tem 10 cavalinhos a mais Hein meu parceiro Gostei Parabéns Obrigado mais uma vez Eu fico muito feliz Quando tem um adesivinho Do canal Num carro Fico feliz Pra caramba Muito obrigado Aí viu Aí Valeu mesmo E ó Pessoal O autoconcept Acho que dá pra ampliar Um pouquinho mais O próximo hein Dá pra colocar carro No campo ali Eu acho Sei não hein E aí Vamos ampliar isso daí No próximo Porque Uma coisa é fato Viu Sei que você tá assistindo Esse vídeo Ó Atenção organização Vão te cobrar Muito Não é pouco não Viu Pra ter outro Aqui Nesse lugar Vão te cobrar Muito Então se prepara Porque o bicho Vai pegar pro seu lado Viu Olha que esquartinho Da hora Ó Tá louco Já rodei várias vezes Mas aí você sempre Acaba encontrando Um detalhe ou outro Uma coisa ou outra Que você não viu Em um Você encontra Depois você dá uma volta E fala Pô não tinha prestado atenção Nesse detalhe Olha o golfão Ela tá indo Falou jovem Esse aqui também Tá bem bonito Olha que legal Então se prepare Meu amigo Porque você Vai ser cobrado Pra ter o próximo Auto Concept E dá pra colocar Mais carro Que eu sei Esse aqui é o seguinte Eu vou falar Com o proprietário Pra gente fazer Uma matéria Lá na garagem 7008 Eu preciso mostrar Mais detalhes Desse Corsa Gostei demais Do projeto Tem muita coisa curiosa Né gente Tem projetos assim Que a galera Faz a parada ousada Mesmo Ó O rondinha também Aqui Top Olha que bacana Bem legal Bonitinho o EG Né Ale Rapaz Gostei viu Gostei muito Olha como fica bonito Na foto Fica bonito né Agora imagina um desse K24 Com o cabeçote Do K20 Isso é papo de rondeiro Raiz Trabalhava só com isso Então você manja muito Você manja muito Disso daí Valeu meu parceiro Esse Gol por exemplo Aqui Eu achei muito louco A galera faz Umas paradas Diferentes Chama atenção Aquele Se eu tinha Vamos fazer matéria Lá dentro da garagem 7008 também Essa BM Eu não tinha mostrado Chique demais Também Coisa mais linda BM é BM né Tem uma galera Que já tá querendo ir embora Meio que se recolhendo Agradecer mais uma vez Security Produção Veicular Com a gente Nesse rolê Muito top Acredito ter Vamos falar com o Logan Aqui ó Ô Logan Vem cá Fala comigo De verdade Que rolê né Meu mano Falar pra eu Tava falando com os caras Aqui mano Rolê diferenciado Muito carro top Que a gente só vê na internet Isso é louco mano Da hora né velho Muito top Parabéns aí Felipão Pra organização Você é louco Eu falei aqui Eu tava acabando de falar Que ele se prepara Porque vão cobrar Muito ele Pra ter outro E a galera Mano Aquilo né Carro selecionado A galera vai ficar Um pouquinho chateada Mas é mano Graças a isso O nível do rolê Mais fortalece A galera montar Mais carro Exato A galera fortalecer Deixar o carro Ainda mais top É isso aí Tamo junto irmão Valeu Amém Você também Vamos mostrar a galera Saindo aqui Ó lá Aí é top Meu parceiro É uma targa né Meu mano Já tá indo Valeu Obrigado por ter vindo Parabéns Ganhou 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 top 10 Também né mano Aquilo Ó É papo troféu né Meu parceiro Valeu Que isso Valeu mano Bom rolê aí Até a próxima Aí sim moleque Olha Ó lá Levou mais um Valeu meu mano Papo troféu Viu Olha que cena Você é doido Eu sou apaixonado Por essa cultura Viu mano Ainda bem Agradeço a Deus Por ter gostado Disso daqui Viu Mas fica Com a cueca Toda rasgada Não sobra dinheiro Pra nada Mas não gosta Demais Isso aqui Ó Eu não conheço Eu não conheço Um DS3 Puro Eu não conheço Um DS3 Puro Ô mano Eu tô falando É dificilmente Mano É dificilmente Você encontra Um DS3 Puro Viu A maioria Tem alguma coisa É legal mostrar Mais um pouquinho Desse projeto Porque sempre Que eu encontro Com ele Eu elogio Porque Foi feito Uma customização Aqui De layout Simples Mas ficou Bem objetivo E ficou legal Chamar atenção Olha que bacana Galera Sempre que eu encontro Com esse carro Eu elogio Vamos lá Vamos continuar Olha o clima Rapaziada Pessoal de boa Só vendo a nave Palinho Que eu já havia Mostrado pra vocês Tem um detalhe De uma Cara Agora eu vou chegar Mais perto Beleza pessoal É de algum De algum de vocês Cara É diferente Essa roda Cara Você viu Esse carro Lá no Itaquerão Já gravou Esse carro Bonito Gostei 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 Bastante Da roda Legal Dá uns parabéns Pra ele Por mim Valeu Ó Tem uma galerinha Já Retendo marcha Pampinha Que eu já mostrei Pra vocês Também Ninguém Tá puro Ninguém Tá puro Ó Essa daqui Eu vou falar Pra vocês Viu Gente Que da hora Vem A cena Ó Pega 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 Essa cena Aqui Agora Se liga Das duas Olha só Gente Meu Deus Deu Céu Aí Eu quero matar O alezinho Do coração Tem uma galerinha Tem uma galerinha Indo embora Já Rapaziada Vou ficando Por aqui Obrigado Por terem Ficado Em mais Esse vlogão Junto com a gente Aqui da 7008 Espero que vocês tenham gostado Dessa recordação Do autoconcept Tenho certeza Absoluta Que nós vamos Estar aí no próximo E o próximo Vai ser ainda melhor Mais uma vez Muito obrigado A toda a organização Tamo junto E todo mundo Que veio aqui E fez bonito Rapaziada É o nosso Brasil Muito top Muito carro bem montado E isso faz a diferença Cara Que sensacional Tamo junto Mais um pra conta Até o próximo Valeu Mano Eu encerrei o vídeo E não encerrei Você chegou E mim agora Pra falar uma coisa Acabei de receber a notícia Que a Ipanema Foi um dos 10 Top 10 destaques Do evento A gente fez essa brincadeira Dessa vez Pra poder presentear E Uma forma de parabenizar Né Cara Que louco Da hora Satisfação Fiquei no top 10 Fiquei no top 10 Já tá na Ipanema Vai lá filmar Cara Que da hora Rapaziada É o primeiro evento Assim Tirando o Carburetor Day Mas o evento Da nossa galera Do nosso segmento Que eu consigo ir Expor um carro E cara Pô Reconhecimento Eu sempre passei 10 anos da minha vida Filmando premiações E eu tendo um carro Premiado entre os top 10 Cara Eu tô muito feliz Cara Só tenho que agradecer A gente tem que reconhecer Mano De verdade Parabéns Carro muito foda Projeto muito foda E não é porque você É meu amigo não Imagina Que isso Da hora Nem sou eu que voto A mídia tá aí Votando A gente recebeu a votação E tá lá Que da hora Mano Obrigado E daqui a pouco Você vai ter que elegir 1 também Aí ó Vai sobrar pra mim agora Vota secreto Mas Vai sobrar pra mim Então vamos lá Vamos juntos Aí rapaziada Que da hora Obrigado mano Valeu E aquela saídinha monstra hein Do evento Daquele jeito né Que dá pra mim Vamos lá Vamos lá Tchau. 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 Tchau.